Olá, pessoas! Tudo bem? Bom, hoje eu vou estar mostrando a vocês uma receita de um bolo de chocolate que eu faço. Não sei se é que vocês usam, se vocês já fizeram dessa forma, eu faço desse jeito. Bom, esse é o meu fichário de receitas. Aqui ela anota todas as receitas. Sabe aquelas receitas da vovó? Então, você pega da tia, da avó, tá tudo aqui dentro. Então, hoje, bolo de chocolate. Os ingredientes são duas xícaras de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de chocolate em pó, uma colher de sopa de pó royal, fermento em pó, dois ovos, meia xícara de óleo e uma xícara de leite fervendo. Aí, a cobertura, eu vou fazer um brigadeiro e depois eu vou colocar a chocolate granulado em cima. Mas a cobertura vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem, de prestígio, aí vocês é que tá, sabe? Primeiro, a gente vai misturar os ingredientes secos. Então, você vai pegar as duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de chocolate em pó, e a colher, uma colher de sopa de fermento em pó. Aí, você vai misturar tudo, até ficar tudo da mesma coisa. Dois ovos. Meia xícara de óleo. Agora sim, você despeja uma xícara de leite fervendo, embaixo novamente. Agora, você mistura esse líquido com os ingredientes secos. E aí, eu vou colocar a massa com a homogênea. Aí, eu vou colocá-la na assadeira e a gente vai colocar pra assar um pouco mesmo. A assadeira, a gente tem que estar untada, tá? Eu escolhi essa assadeira porque eu acho que é a melhor que cada bolo, sabe? Mas você pode escolher uma, mais ou menos do mesmo tamanho que você já tem aí na sua casa. Pronto. Agora, vamos claraçar? Como vocês podem ver, aqui eu coloquei o leite condensado, uma caixinha de leite condensado, três colheres de chocolate em pó, duas colheres de margarina. Vamos fazer o brigadeiro para colocarmos de cobertura do rosto. Então, agora a gente vai mexer, 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 pra não grudar. E vocês não esperam o brigadeiro dar ponto, tá? Porque como ele vai ser de cobertura, é melhor que ele esteja mais líquido e não tão concentrado. Então, meninas, ó. Esse ponto aqui, ó, já tá passando pro ponto já, tá vendo, ó? Já tá ótimo. Então, agora eu vou desligar e a gente vai montar o bolo. Pessoal, eu gosto sempre de furar o bolo antes de colocar a cobertura e eu gosto de umedecer ele com o leite normal pra ele ficar mais molhadinho, sabe? Eu gosto de bolo molhadinho, porque a gente gosta mais de bolo seco. Pra quem gosta de bolo molhadinho, pode umedecer. ou quem gosta de bolo mais seco, não umedeça. Agora eu vou colocar o brigadeiro. Também fica opcional você colocar... você desenformar ele ou não, né? Eu não desenformei, mas é você que sabe. Aí depois você espalha bem essa cobertura. Eu acho que ainda ele deu muito ponto meu. Será? Às vezes ele fica mais líquido, às vezes é melhor também. Mas bem que esse eu acho que ficou muito bom. Porque é ruim quando você vai passar a cobertura e ele sai espaçando o bolo todinho. Já aconteceu isso com vocês? Com o vídeo já aconteceu. E é horrível. Principalmente quando a gente vai receber visitas em casa. Aí você olha o bolo que ficou muito legal, né? Aí é meio chato. Mas eu acho que essa cobertura foi legal. Aí vocês não deixem de fazer. Façam o bolo pro namorado, pro noivo, pro marido, pro família. Só que não é pra bolita. Depois que você colocar o brigadeiro como cobertura em cima do bolo, a gente vai naspar o chocolate. Tem gente que não gosta porque ele fica mais doce. E agora eu que amo o meu amor de paixão de chocolate, então pra mim quanto mais doce melhor, né? Vou colocar aqui e vamos ralar o chocolate. a gente vai decorando ele com morão. você quem sabe e a atividade é o que manda, né? Pode colocar mais chocolate. Você quem sabe faça do seu jeito e eu peço que quando vocês fizerem tire uma foto e manda pra mim falando se você gostou do sabor. se você fala não, eu conheço uma receita melhor. Me envia a receita e a gente vai atendendo umas às outras e ficando cada vez mais próximas e amigas, tá bom? E essa foi a receita de hoje. Espero que vocês gostem. Então fica com Deus. Um beijo e até mais. Tchau! 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 Tchau!